Salve, salve, galera linda, tudo bem? Gente, olha só, essa é a última vez que eu venho falar sobre esse assunto aqui com vocês, tá certo? Mas vamos lá. Por conta da minha saída da Globo na última sexta-feira, alguns perfis de redes sociais e alguns jornais estão especulando as razões da minha saída. E entre essas especulações estão denúncias de compliance em que eu teria tratado mal algumas pessoas, teria andado de roupão nos corredores e por aí vai. Vamos lá. Primeira coisa que é importante nós entendermos. Gente, compliance é uma ferramenta fundamental para que empresas sérias possam oportunizar denúncias se os seus funcionários se sentem ofendidos ou atingidos por uma conduta inapropriada. Depois que a denúncia é feita, obviamente que um comitê de compliance precisa fazer uma avaliação, uma investigação. E se essa denúncia se comprovar, a pessoa que cometeu esse erro, que fez o que não deveria ter feito, precisa responder pelas suas ações. Muito bem. Com relação a essas acusações que estão falando que eu teria cometido dentro da empresa. Se eu tivesse feito isso, gente, vamos lá, eu teria sido demitido por justa causa. Porque é assim que se age quando uma pessoa comete uma situação de assédio da maneira que as pessoas estão falando. Não foi isso que aconteceu. E eu vou fazer algo que não me agrada, mas só pra gente encerrar esse assunto. Eu quero colocar aqui pra vocês verem a minha carta de desligamento da Globo. Vocês estão vendo aí? Tá escrito sem justa causa. Ou seja, foi um desligamento de comum acordo. Se eu fosse culpado, como esses jornais e esses perfis estão especulando, seria por justa causa. Obviamente que quando vocês leem isso, tentem dar uma olhada se tem prova do que eles estão falando. E você que tá numa redação, você que gerencia um perfil, você tem prova do que você tá falando? Ou você tem alguém que anonimamente decidiu falar, mas essa pessoa não quis? Será que é assim que as coisas funcionam? Vamos lá. É importante entendermos que difamação é crime. Tá tipificado no código penal. Eu não quero voltar a falar desse assunto, até porque tem muita coisa boa que eu tô preparando, que vai chegar até vocês. E eu tô doido pra contar. Acho que o nosso encontro vai ser muito mais bonito daqui pra frente. Tá bom? Beijo carinhoso. Tamo junto. E gente, fique em paz.